Olá, sou Ana Paula Alfredo, sou coach, consultora, e hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre as dicas para você aproveitar melhor os seus cursos, treinamentos e outros programas. Como é que você deve se comportar? Eu sou uma pessoa que adora estudar, e como tal eu adoro participar de curso, palestra, workshop, discussão e tudo mais que pode trazer novos conhecimentos e gerar novos aprendizados e formas de colocar em prática. E quando falo participar, é participar mesmo. Faço os exercícios, as pré-leituras, eu assisto às aulas, eu faço perguntas, tudo o que eu tenho direito. Meus preferidos são os cursos síncronos, ou seja, aqueles onde o instrutor e os participantes estão logados e ligados ao mesmo tempo. Quando a gente tem esse encontro ao vivo, ainda que virtuais, a maior oportunidade está na troca entre os participantes. E os ganhos são vários. São diferentes pontos de vista, construção de networking, acesso a diferentes referências e experiências. Ou seja, realmente eu acho que vale cada centavo. Mas alguns comportamentos que me incomodam. Isso acontece também no mundo presencial. A minha experiência recente tem sido mais no mundo online, talvez por isso eu cite mais exemplos nesse meio. Eu sou meio ou muito, muito chata quando se trata de aprender. Eu preciso deixar isso bem claro, né? Então, por isso eu gostaria de trazer algumas dicas sobre etiquetas em cursos e treinamentos. Vamos lá. Primeiro, aproveite a oportunidade. Eu sei que às vezes não somos nós que escolhemos o curso, ele é indicado pela empresa. Mas independente disso, sempre é uma chance de aprender uma coisa nova, conhecer gente nova. Eu faço programas em grupo e um dos destaques que todos mencionam nas avaliações é o quanto aprenderam uns com os outros. O quanto eles descobriram pessoas novas mesmo dentro da mesma empresa. Então, não deixe isso passar. Ainda sobre oportunidade. Não adianta estar no curso, no programa e não estar presente. Quando a gente vai desenvolver um curso, a gente vai pensar sempre em toda a metodologia, nas interações que vão acontecer nesse tempo. Então, marcar coisas para fazer no meio do horário estipulado, ficar respondendo e-mail, mensagem, tudo isso faz com que você não experimente o processo inteiro. E aí você não vai ganhar com a experiência. Acaba sendo uma perda de tempo. Sempre que for virtual e possível, você deve abrir as câmeras e mostrar quem você é. Como é que você vai construir confiança se você quiser se esconder? Eu gostei de uma analogia que eu ouvi outro dia, né? Você vai a um treinamento presencial com um saco de papel na cabeça? Pois é. Então, aproveite essa oportunidade também para as pessoas conhecerem você. E é óbvio que isso não vai se aplicar quando você está com problema de conexão e precisa desligar o vídeo. Então, a gente não está falando desse caso. Cuidado com seu microfone. Gato passando na tela, criança, tudo isso já é aceitável no mundo virtual. Agora, ninguém precisa ouvir os barulhos da sua casa. Você gritando seu filho, cachorro latim sem parar, a obra. Então, deixe o microfone no mudo e só aciona nos momentos em que você vai participar. Assim, o grupo consegue se concentrar e prestar mais atenção. Respeite seu tempo, o tempo do instrutor, o tempo dos colegas. Todo mundo já aprendeu que é necessário chegar ou conectar alguns minutos antes, ter o material disponível, ter feito os exercícios. E caso você não cumpra algum desses requisitos mínimos, avalie como pode gerar um menor impacto para o grupo. Não pede para todo mundo parar ou se atrasar para você poder entrar no curso. Assuma a sua decisão e a sua escolha e tente deixar os demais fazerem o mesmo. Participar de um treinamento, um programa, é sim uma excelente forma de networking. Você conhece pessoas diferentes dentro e fora da sua organização, tem chance de se apresentar no seu melhor. Eu já recebi convites, por exemplo, para parcerias apenas por ter feito uma turma com alguém. Isso porque me acharam responsável, dedicada, interessada. Ou seja, é realmente uma ótima oportunidade. Mas algumas pessoas perdem a mão e aí tentam tornar, assim, o seu palco pessoal. Recentemente eu fiz um curso com o João Furlan e ele citou a sigla SEGUE para caracterizar o que seria um bom comentário. Não sei se foi ele que inventou, mas foi de quem eu aprendi. SEGUE é um acrônimo para sucinto, específico e generoso. E é uma ótima forma da gente avaliar se vale ou não fazer um comentário. Sobre perguntas. Eu amo perguntar. As perguntas esclarecem dúvidas, ajudam a conectar os pontos, despertam novas ideias. Ou seja, são muito úteis. Então não fica com elas para você, né? Use os momentos, os canais e pergunte. O único cuidado é quando você ficou ausente por alguns momentos ou quando não estava prestando atenção. Se for algo isolado, vale a cortesia dizer Desculpe, você já foi tratado, mas eu precisei me ausentar. Ou se alguém puder responder. E quando for virtual, você também pode colocar a pergunta no chat. Normalmente, alguém sempre ajuda. Os grupos de WhatsApp ou plataformas de compartilhamento também são muito utilizados. Mas também podem ser enlouquecedores. Vale tentar combinar algumas regras. Por exemplo, algumas pessoas perguntam a mesma coisa muitas vezes simplesmente porque não rola uma tela para cima. E aí fica aquela repetição. E isso também acontece porque muita gente coloca um monte de coisa que não é relevante no grupo. E aí o que é importante fica perdido. Outras vezes, algumas pessoas misturam as informações da troca com a divulgação dos seus cursos e interesses pessoais. Isso não é produtivo. Então, tente manter a disciplina. Por outro lado, participe e seja generoso no seu grupo de compartilhamento. Se você conhece o vídeo ou o livro que foi mencionado na aula, divida. Se há uma discussão, participe. Se tem a resposta, dê. É para ser um grupo de apoio à aprendizagem. Como integrante do grupo, você faz parte desse processo. Sempre responda às avaliações. É mesmo muito importante. Gostando ou não do curso, você tem que garantir que as pessoas, seja o patrocinador, o fornecedor, possa saber aquilo que você aprendeu, o que você achou desse treinamento, para que ele possa melhorar e para as próximas turmas receberem esse benefício. Mas a regra de ouro, como sempre, é o bom senso, respeita o outro, pensar antes de fazer. Aprender é muito bom, mas a gente precisa aprender também a tirar a melhor experiência da convivência, de aprender como grupo. E se você tem alguma experiência legal, se já viveu algo assim, se você tem algum outro ponto de vista, participe. A gente adoraria saber o que você pensa por aqui ou por qualquer uma das nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.